Olá queridos amigos, neste capítulo Jesus dá continuidade ao Sermão da Montanha, abordando princípios fundamentais que devem guardar, que devem guiar a vida cristã. Ele expande diversos conceitos sobre esses temas e reivindica o verdadeiro caráter de Deus Pai. Jesus destaca aqui o cristianismo na prática. Ele inicia o capítulo advertindo contra a hipocrisia maquiada de generosidade no ato de dar esmolas, o que repete quanto ao ato de orar e jejuar e conclui com uma exortação sobre a confiança nele, para cuidar de todas as nossas necessidades, sejam elas de bebida, comida ou vestimenta. Jesus enfatiza que não devemos buscar reconhecimento público por nossos atos religiosos ou espirituais, pois nos seus dias era comum as pessoas buscarem e serem vistas realizando atos de bondade e espiritualidade em público, para se exaltarem perante os homens. Elas davam esmolas onde havia maior fluxo de pessoas para que pudessem ver seus atos. oravam em locais públicos de forma mais até escandalosa para que fosse notado esse ato de fé por seus irmãos, oravam em pé nas sinagogas e jejuavam de maneira ostensiva, buscando a exaltação humana. Cristo rompe com esses paradigmas, ensinando que ao darmos esmolas devemos fazê-lo em segredo e que o Pai que vê em segredo irá recompensar esse ato de sincero comprometimento e bondade. Quando se trata de oração, Jesus apresenta a oração do Pai Nosso como um modelo estrutural de como nos comunicarmos com Deus e não como um modo de palavras a serem repetidas incessantemente. Ele instrui que ao orar devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar em segredo e o Pai que vê em segredo nos recompensará. Cristo ritera que não devemos realizar nossas práticas espirituais para sermos vistos pelos outros. Ao jejuar, não precisamos exibir tristeza ou mostrar aos outros que estamos jejuando. Devemos jejuar de forma discreta e continuar nossa vida normalmente, pois fazemos isso para Deus e não para sermos vistos. Jesus nos ensina a maneira correta de viver o cristianismo com justiça, abnegação, confiança em Deus, oração e jejum. Ele nos orienta a colocar o nosso tesouro no lugar certo e a viver não apenas de palavras, mas de atitudes, assim como ele viveu. Quando Jesus realizava atos de bondade, como os milagres, ele não buscava a glória humana, tanto que vários milagres foram realizados de forma secreta. Jesus buscava amar de forma abnegada e sem interesse. Ele amava as pessoas a quem curava. Quando orava, Cristo não buscava ser visto, tanto que se afastava para lugares desertos a fim de falar com o Pai. E ao jejuar, Jesus o fazia em secreto a fim de se aproximar do Pai. Cristo é o grande exemplo de como devemos praticar o cristianismo. Ele nos convida a experimentar a comunhão que tinha com o Pai e nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não precisamos provar aos outros a nossa fé. Devemos fazer dela parte da nossa vida e do nosso dia a dia, como algo entre nós e Deus. No final do capítulo, Jesus fala sobre a confiança em Deus e nos mostra o caminho para a verdadeira felicidade e a vida cristã autêntica. Ele nos aconselha a não nos preocuparmos excessivamente com o que comer, beber ou vestir, pois a vida é mais do que isso. Devemos olhar para as aves do céu, os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, mas são sustentados e cuidados pelo Pai Celestial. Portanto, não devemos viver ansiosos, pois Deus é suficiente em nossas vidas e deseja nos dar o que precisamos, principalmente a salvação. Jesus hoje lhe faz a seguinte pergunta. Onde está o seu coração? Entregue-se àquele que o salvou na cruz de suas aflições, angústias e dores. E que a oração do Pai nosso não seja apenas um conjunto de palavras jogadas ao vento, mas uma experiência prática, vivida com o Pai Celestial. Lindo dia para você. Amém. 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 Amém.